Eu não gostaria de falar mais uma vez desse tom, porque esse tom já está entregado, para você ter uma ideia, vocês são tão criança que eu ainda nem estou sabendo através de vocês, eu ainda não fui nem de morte. Ah, eu sou criança porque estou lhe informando de uma decisão do Tribunal de Justiça, é isso? Você está me acusando aí que eu fui. Ah, eu estou lhe fazendo uma pergunta, vereador, dizendo que o Tribunal de Justiça... Essa é uma publicação do Tribunal de Justiça, vereador, na última sexta-feira, sobre uma decisão. Mas eu ainda estou só lhe respondendo que ainda não fui intimado, somente isso. Gente, eu ainda não fui, você já recebeu, já recebeu tudo isso. Você não foi notificado ainda? Ainda não fui notificado, quando eu tenho uma notificação, estou sabendo através da empresa.